Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Recentemente, houve um desenvolvimento notável no mundo das revistas. O famoso ator Alia Libraim comemorou seu sucesso enviando uma mensagem sincera e sincera à sua ex-co-estrela Silatricoglu. Este gesto de Alia Libraim teve grande impacto na agenda da revista e emocionou seus seguidores. Esta mensagem especial de Alia Libraim para Silatricoglu mostrou mais uma vez quão profunda é a amizade e a cooperação entre os dois. Este gesto sincera foi um bom exemplo da importância da amizade e do apoio no mundo das revistas. O sucesso e o talento de Silatricoglu há muito atraem a atenção do mundo das revistas. Esta mensagem de Alia Libraim mostrou mais uma vez que o trabalho e as realizações de Silatricoglu são apreciados. Esta mensagem específica revelou que Alia Libraim e Silatricoglu tinham uma amizade que vai além do relacionamento profissional. O mundo das revistas acolheu com entusiasmo o gesto sincero e mais uma vez destacou o forte vínculo entre os dois, notícia que rapidamente se espalhou pelas redes sociais e plataformas de revistas e atraiu muita atenção dos seguidores. A mensagem sincera de Alia Libraim para Silatricoglu criou uma atmosfera cheia de amor e apoio no mundo das revistas. Esse forte vínculo entre os dois chama a atenção dos fãs e os emociona. Este gesto sincero de Alia Libraim para Silatricoglu lembrou mais uma vez que a amizade e o amor estão sempre em primeiro plano. Gestos tão sinceros, raramente encontrados no mundo das revistas, revelam mais uma vez o quão valiosa é a amizade e a solidariedade entre as estrelas. Esta forte ligação entre Alia Libraim e Silatricoglu é apreciada e tomada como exemplo no mundo das revistas. Tchau!